Neste final de semana, os times sub-15 e sub-17 do Osasco Futebol Clube foram até o centro de treinamentos da Portuguesa de Desportos para jogarem pela nona rodada do Campeonato Paulista. Legenda Adriana Zanotto O time sub-15 do técnico Andrei não saiu do 0 a 0. Já o sub-17 teve mais dificuldades e acabou perdendo novamente pela segunda vez no Campeonato para a Portuguesa por 2 a 0. Gols de Eduardo Gols de Eduardo E Caio no segundo tempo fechando o marcador Música Com o resultado, o time sub-15 permanece na quarta colocação com 13 pontos. Já o sub-17 é terceiro lugar com 18 pontos do Grupo 8. Na semana que vem, pela décima rodada, o São Paulo Futebol Clube será o adversário na Cidade de Deus. Música Música Música